A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Você que está acompanhando conosco sabe que nós estamos estudando o livro Reencontro com a Vida do autor e espírito Manuel Aflomeno de Miranda psicografia de Edivaldo Pereira Franco da editora Leal Nós já estamos na segunda parte desse livro e no capítulo anterior nós estávamos estudando sobre as sutilezas da obsessão Hoje vamos dar continuidade devido a este capítulo ser um pouco longo e sendo assim dividimos ele em duas partes Toda vez quando os sentimentos se armem contra o próximo ou se afeiçoem em demasia a ponto de perder a linha do equilíbrio tenha-se certeza de que uma obsessão sutil em agravamento encontra-se em instalação Então eis aqui uma dica muito importante Toda vez que os nossos sentimentos armarem-se crescerem de forma vingativa, odiosa, raivosa em adversidade que nos tire o equilíbrio isto é uma abertura, é um agravamento para a possibilidade de uma instalação da obsessão As fixações mentais que desestruturam o comportamento psicológico além do caráter de instabilidade emocional tornam-se canais para interferências negativas por parte de espíritos ansiosos e doentios que andam à espreita de campos experimentais para o conúbio exploratório de energias físicas a que se imantam Então aqui está a predisposição o quanto de problemas, de desequilíbrio, de irritabilidade de propensão à desarmonia nós nos encontramos e o quanto essas faixas de energias vão estabelecer relação com essas possibilidades Eis aí o convite da doutrina espírita convidando-nos à reformulação dos nossos pensamentos dos nossos interesses e usarmos a coragem do uso do bem sem estabelecer vontade de retribuir o mal com o mal O ser humano viaja no corpo vivenciando os impositivos da evolução sujeito às exigências sociais, familiares, econômicas e culturais O tempo de que dispõe é praticamente aplicado para a desincumbência dos deveres e dos prazeres possíveis que o refrigeram e estimulam ao prosseguimento no esforço material para a denominada sobrevivência física com quase total ouvido da espiritual O ouvido da espiritual está dizendo a sequer consideração mínima sobre essa visão de que somos espíritos Pois todos nós na Terra encarnados temos um tempo previsto para permanecermos aqui conectados com o corpo material conectados aos interesses, aos deveres e às ocupações que nos cabem num tempo mais ou menos previsto desta encarnação Essa condição do tempo que nos dispomos pode resultar na condição de espíritos completistas Meu quero ouvinte, você sabe o que é um espírito completista? Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito O livro Missionários da Luz pelo Espírito André Luiz Psicografia de Francisco Cândido Xavier Nós temos essa explicação do que vem a ser o espírito completista O completista na qualidade de trabalhador leal e produtivo pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho André Luiz perguntou ao instrutor Manassés se ele sabia de algum completista que tivesse recentemente regressado à crosta terrestre Certamente ele teria escolhido um organismo irrepreensível Manassés respondeu que conhecia sim mas nenhum dos que ele vira partir apesar de seus méritos escolheu formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores Pediram sim providências em favor da existência sadia preocupando-se com a resistência equilíbrio durabilidade e fortaleza do instrumento físico mas solicitaram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa ocultando desse modo a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas premunindo-se contra as vibrações da inveja do despeito da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis É por isso que os trabalhadores conscientes na maioria das vezes organizam seus corpos em moldes exteriores menos graciosos fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio Os completistas abandonam toda experiência que os possa distrair no caminho da realização da vontade divina Então, eis aí a diretriz para estabelecermos concurso de interesse e tirarmos todo o proveito possível enquanto estamos a caminho no plano terreno para que o aprendizado o restabelecimento das nossas condições perante a justiça divina tenha novamente seu equilíbrio e a sua luz portanto a saúde plena do homem integral Por uma imposição materialista mesmo quando possui uma fé religiosa e acredita na continuação da vida após a morte raramente oferece-lhe o tempo necessário para reflexão para harmonia para inspiração Inclusive aqueles que se filiam as nobres hostes do espiritismo cristão nem sempre dão-se conta das interferências espirituais de que são um objeto Então, isso pode ocorrer Nós estamos vinculados à doutrina espírita estamos conhecendo a ciência espírita estamos buscando os recursos da mediunidade da obsessão mas ainda nos escapam essas conexões e vivemos de tal forma que ignoramos ou nos fazemos por ignorados para viver os nossos interesses e não significa que tendo um título de espírita estamos isentos da necessidade da reparação e muito menos dessa enfermidade grave que é o processo obsessivo Devaneiam duvidam descuidam-se da vigilância em relação aos pensamentos a conduta as aspirações esse comportamento dúbio a crença e o desaviso permite que os inimigos soeses que os vigiam acerquem-se-lhes ou não emitindo ondas contínuas de ideias obsessoras que passam a incorporar-se-lhes às paisagens interiores Então, o espírita cristão verdadeiro não vai se permitir uma vida dupla O que é uma vida dupla? É nós estarmos dentro da casa espírita proferindo os ensinamentos do espiritismo mas na vida na prática social nós aplicamos escolhas e nos conduzimos como se não conhecêssemos tudo aquilo que já faz parte do nosso entendimento Então, é a incoerência perante o próprio conhecimento que vivemos e essa vida se faz de forma equivocada dando então ensejo para esses processos doentios O pouco tempo de que dispõem justificam-se não lhes permite aprofundar as reflexões em torno das ocorrências existenciais particularmente em torno da vida espiritual que eles diz respeito e vão aceitando as hábeis induções perniciosas que lhes são transmitidas pelos infelizes perseguidores terminando por dominar-lhes a vontade sabendo planificar com habilidade o projeto de desforço e reconhecendo no desafeto valores morais que não podem confundir nem perverter geram situações embaraçosas onde se encontram a fim de inquietá-los de afastá-los dos círculos de atividade moral de benefícios pessoais e coletivos até setiá-los mais tarde e desferirem os golpes mais profundos a partir desse momento aqueles que lhes sofrem a peçonha passam a ver tudo sombrio onde se encontram a desconsiderar o que antes era importante atribuindo-se títulos de engrandecimento que em realidade não possuem terminando por tomar horror ao que antes era prazível motivador de felicidade e não se dão conta das próprias limitações dos erros que também cometem sempre atribuindo aos demais as responsabilidades pelos insucessos então esses fatores de ocorrência dentro da convivência dentro da casa espírita nós vamos observar não raro em diversos companheiros que chegam entusiasmados empolgados pelo trabalho apresentando disposição para a realização e ocupações de inúmeras tarefas desejam muito estudar mas aos poucos vão se decepcionando com os equívocos dos outros ou dos erros que possam existir dentro da instituição e começam a substituir o ideal por esses focos estabelecidos agora e intencionalmente por aqueles que não desejam o nosso progresso e começam a insuflar recursos de pensamentos para nos desviar do propósito então começamos a substituir o foco do que era para nós uma alegria uma satisfação estabelecer conexão com os valores do espírito e começamos a exigir dos outros a observar mais os outros e tiramos então o propósito de enxergarmos a nós mesmos para vigiarmos o trabalho do outro as condições da instituição da qual nos filiamos e começamos a querer estabelecer dentro da doutrina a nossa experiência a nossa visão porque é mais fácil não estudar é mais fácil não saber do que se trata o espiritismo para querer colocar nele aquilo que nós achamos que ele deveria ser então entramos então entramos em confronto com a própria ideologia doutrinária e baseando-nos nos equívocos dos outros nós temos a justificativa inconsciente para então desistir de nos mantermos dentro da instituição então é o processo que se estabelece quando substituímos esses propósitos são sutilezas vamos continuar analisando as sutilezas da obsessão já já no próximo bloco participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão apresentação moisés santos caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora com o nosso programa de hoje você já sabe estamos estudando o livro reencontro com a vida do espírito manuel filomeno de miranda psicografia de edivaldo pereira franco e este capítulo sutilezas da obsessão que já se encontra na segunda parte e hoje vão estabelecer a continuidade porque iniciamos esse capítulo no programa anterior e estamos dando continuidade para encerrá-lo hoje essa ocorrência estende-se aos relacionamentos afetivos sociais comerciais utilizando-se dos naturais fenômenos de saturação da convivência do tédio pela repetição dos atos e sua monotonia do estresse então o mentor está aqui relacionando também não somente dentro do âmbito da casa espírita ou do núcleo religioso do qual nos filiamos mas também que esses processos sutis da obsessão ocorrem em outros âmbitos como no nosso próprio relacionamento afetivo na sociedade nas condições das profissões comerciais porque estabelecem essa relação do tédio da repetição dos atos e se não tivermos gosto interação identificação com as nossas escolhas nós entramos nesse processo de monotonia e estresse e isso também é um fator predisposto à obsessão se quando o indivíduo permanece no rígido cumprimento dos deveres a sós e no grupo espiritual em que moreja surgem desafios e criam-se dificuldades de relacionamento com perturbações compreensíveis muito menos resguardado estará quando distante das defesas nas quais encontrava apoio é natural portanto que sejam produzidas dissensões cisâneas ou seja discussões desgastantes a fim de expulsá-lo do ambiente cuja psicosfera é-lhe benéfica o orgulho o melindre no entanto encarregam-se de ser os instrumentos de fácil controle para que os seus adversários aumentem em gravidade as ocorrências mesquinhas e insignificantes dando-lhes exagerada valorização mediante a qual se desgarra o ofendido ficando à mercê de forças mais causticantes então essas ocorrências particulares que são às vezes pessoais elas não podem ser mais fortes do que todo o benefício que o núcleo religioso que o propósito ideal que o espiritismo apresenta dentro da possibilidade do trabalho na casa espírita então nós temos que colocar o ideal acima do núcleo físico do ambiente físico e este está acima das pessoas no sentido de que os equívocos as condições naturais do progresso que deve ser estabelecida por cada um não sejam maiores do que a nossa conexão com o propósito desse ideal então é aí que surge o orgulho nós aceitamos às vezes as diretrizes as orientações ou uma simples administração para melhorarmos algo que venha a contribuir com o nosso progresso e nos melindramos porque julgamos nos superiores achamos que ninguém pode tirar nenhuma satisfação conosco ou não realizar nenhuma instrução a respeito do trabalho que nós julgamos ser nosso que é outro grande problema o trabalho não é nosso o trabalho é de Jesus as obsessões sutis são perigosas exatamente em razão da sua delicadeza de estrutura da malhabilidade com que se apresentam sendo confundidas com as naturais manifestações de conduta psicológica pertinente a cada indivíduo é necessário um discernimento para distinguir quando se expressam desajustes emocionais transtornos orgânicos que afetam a conduta psicológica e influências espirituais perturbadoras mesmo se tratando de injunções de saúde emocional é válido considerar-se que estando em cursos na lei de causa e efeito os sofrimentos fazem parte do currículo existencial mantendo-se de disposição para os enfrentamentos afligentes mas também considerando-se a hipótese ocorrer injunção obsessiva que faculta melhor terapêutica mais adequada conduta moral para a liberação da prova perturbadora então nós vamos ver que é natural mesmo estando dentro de um propósito de uma casa espírita de um trabalho superior com os amigos espirituais com o propósito do Cristo nós não temos que julgar que por termos nos associado ao trabalho que os problemas vão acabar que o sofrimento não vai mais existir é exatamente o contrário porque é aí que Deus reconhece no trabalhador o fortalecimento e as condições favoráveis para lidar agora que ele está preparado facear com as consequências das suas próprias escolhas então as pessoas desistem do trabalho porque acham que não deve mais facear a dor o sofrimento ou as necessidades das adversidades como estímulo para o progresso tornar os ensinamentos cristãos parte da filosofia existencial diária constitui um recurso valioso para a preservação da saúde sob quaisquer aspectos considerados e mesmo quando se manifestem enfermidades na condição de terapia psicológica e espiritual capaz de manter o equilíbrio interior e a coragem para o prosseguimento da luta até o momento da vitória desse modo deve-se envidar todo esforço para preservar a paz de espírito o clima de bem-estar interior onde se encontre não vitalizar animosidades trabalhar-se pela harmonia de consciência sustentando-se no alimento da oração e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração Mensagem ao coração Livro Seara dos Médiuns Psicografia de Francisco Cândido Xavier O autor O Espírito Emmanuel Capítulo 18 Subtítulo Obsessão e Jesus Cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade à luz da doutrina espírita quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo Malham médiums fazem sarcasmo condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e por vezes atingem o disparado de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura esquecem-se no entanto de que a vida de Jesus na terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões obsediados e obsessores o combate começa no alvorecer do apostolado divino depois da resplendente consagração na manjedoura o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo mais tarde João Batista o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto verificando-lhe os valores do sentimento a cada passo surpreende espíritos infelizes senhoriando médiums desnorteados o testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco relata Mateus que os obsidiados gerazenos chegavam a ser ferozes refere-se Marcos a obsidiado de Cafarnaum de quem desventurado obsessor se retira clamando contra o senhor em grandes vozes narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático do qual se afasta o perseguidor invisível logo após arrojar o doente ao chão em convulsões epileptóides e reporta-se João a israelitas positivamente obsidiados que apedrejam o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação entre os que lhe comungam a estrada surgem obsessões e psicoses diversas Maria de Magdala que se faria mensageira da ressurreição fora vítima de entidades perversas Pedro sofria de obsessão periódica Judas era enseguecido em obsessão fulminante Caifás mostrava-se paranoico Pilatos tinha crises de medo no dia da crucificação vemos o senhor rodeado por obsessões de todos os tipos a pão de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás malfeitor e obsesso vulgar e por último como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais declarados ou não quem chameiam no mundo o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de dois ladrões que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes Emmanuel para os nossos corações nos fortalecendo no ideal para que nenhuma diversidade nenhum contratempo nenhuma suposta decepção porque não vamos esperar do outro meu caro ouvinte vamos fazer de nós mesmos a luz que Jesus quer que seja feita pelo esforço pelo trabalho pela busca constante do seu amor em nossas vidas hoje e sempre um grande abraço e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão